Bom, a gente começa, claro, trazendo a atualização sobre as pessoas desaparecidas ainda depois da chuva muito forte que atingiu a grande São Paulo, pelo menos oito pessoas continuam desaparecidas, 24 mortes foram confirmadas, a gente tem as informações chegando com o Lucas Josino desde ontem, trazendo os detalhes pra gente, ontem estava em Franco da Rocha, no meio da água, ali a cidade totalmente alagada, o centro, perto da delegacia, onde é que você está agora, Lucas? O que você tem de atualização pra gente? Nossa, você está no meio da lama hoje, né? Oi, Carla, bom dia pra você, pra Sheila, pros nossos ouvintes, a gente está aqui onde, no exato ponto onde a gente estava ontem, no centro da cidade de Franco da Rocha, ontem isso aqui era uma piscina, céu aberto, tinha muita água mesmo, uma profundidade de um metro e meio, no mínimo, inclusive não dava nem pra ver o que que era a rua, o que que era a praça, o que que era a prefeitura, a delegacia, era tudo um mar de água, um mar de água e de lama, agora a água baixou e fica só a lama. Vou até mostrar pra vocês aqui a imagem do nosso pé, do meu e do Anísio Barros, nosso repórter cinematográfico, porque a cidade está numa cor só, é a cor marrom, a gente conversou com alguns... O Anísio Barros, que inclusive é um predestinado, né? Está trabalhando hoje com o pé no barro, não, a gente perdeu o contato com o Lucas Josino, já já ele vai trazer mais detalhes, mas é impressionante, né? A diferença, ontem a água... Oi, Lucas, a gente já tomou contato, caiu rapidinho aí a sua conexão e agora voltou. Alô? Alô? Lucas, você está me ouvindo? Não. Não está ouvindo a gente. A gente vai tentar restabelecer, então, o contato. Bom, em Franco da Rocha, Sheila, ainda são feitas as buscas por oito pessoas que estão desaparecidas naquele mesmo local onde houve um desmoronamento de terra, né? Que encobriu casas, a gente mostrava nos últimos dias um número bem grande de voluntários ali trabalhando, tirando a terra balde a balde, né? Tirando ali, passando de mão em mão até a retirada dessa terra. Hoje há um maquinário pesado por ali, retroescavadeira trabalhando, conseguiu chegar, acessar essa área, mas ainda há muitos homens do Corpo de Bombeiros tentando localizar os corpos que seguem por ali, soterrados. Lucas está de volta com a gente. Vamos tentar mais uma vez, Lucas, estabelecer o contato com você. Você estava mostrando e contando aí que a água baixou bastante, mas ainda tem muita lama na cidade de Franco da Rocha. É o que a gente mais vê aqui na cidade, viu, Carla? Muita lama mesmo. Os moradores voltando para ir ao trabalho, saindo de casa com uma certa dificuldade, mas é um dia mais tranquilo, um dia melhor do que ontem. Pelo menos não choveu nessa madrugada e agora cedo também. As nuvens estão carregadas, pode ser que chova, há uma previsão de chuva aqui na cidade nas próximas horas, mas nesse momento as pessoas conseguem sair de casa. Ontem isso era impossível, porque quase todas as ruas estavam alagadas. Porque parou de chover, a água baixou e aí ficou esse mar de lamas. E agora as equipes de limpeza trabalhando bastante aqui no centro da cidade. Como você disse, em relação ao Parque Paulista, o morro onde concentram as buscas, há oito pessoas que seguem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros retomou agora todos os trabalhos pela manhã. Durante a madrugada houve um período de suspensão das buscas, porque havia um risco de novo deslizamento de terra, apesar de não estar chovendo. Mas por causa de todos os trabalhos que aconteceram ontem, havia esse risco. E agora os trabalhos foram retomados nessa manhã. E ressalto mais uma vez, Carla e Sheila, a força de vontade das pessoas que moram aqui e a solidariedade de Franco da Rocha. Isso tem sido muito presente, não só para quem mora nas partes mais altas da cidade, mas aqui nas partes mais baixas também. Muitas pessoas perderam tudo, lojas, casas, carros. E a gente vê a solidariedade dos moradores para com os outros que estão numa situação um pouco mais difícil. Mas é um dia de recuperação, um dia de reconstrução. E chegou a hora de seguir em frente. É o que todos os moradores contam para a gente aqui hoje. Enquanto o trabalho de buscas permanece, né? Buscas a esses desaparecidos. É possível perceber nas imagens, Lucas, e queria te ouvir um pouco mais sobre isso, uma mudança nas buscas que eram realizadas ontem e nas buscas que são realizadas hoje. Ontem foi um trabalho muito mais manual. Não havia máquinas trabalhando nesse terreno, até porque esse trabalho manual é fundamental no primeiro momento para que não haja novos desmoronamentos. A entrada de uma máquina é muito agressiva, acaba remexendo ainda mais esse terreno, além dos riscos apresentados para o caso de haver alguém ainda com vida embaixo dessa lama. O fato de hoje termos já máquinas trabalhando nessas buscas é um indicativo de que os bombeiros já não têm mais esperança de encontrar essas pessoas por ali. A orientação para esse trabalho de buscas mudou de ontem para hoje? Mudou sim, viu, Sheila. Geralmente, depois de 35 horas de buscas, as esperanças vão se reduzindo cada vez mais. Conforme o tempo vai passando, diminui as chances de encontrar pessoas com vida. E por isso, num primeiro momento, em tragédias como essa, na Bahia, também no começo do ano, no ano passado, melhor dizendo, em 2020, no Guarujá, eles utilizam um trabalho de maquinário só depois de 35 horas da tragédia. Então, aqui agora eles já colocaram algumas retroescavadeiras para tentar retirar um pouco mais dos escombros, da parte de baixo do morro. E continuam o trabalho manual também na parte de cima. É claro que a estrutura não pode ser comprometida, até porque é um lugar de muito risco. É um morro muito íngreme, muito alto mesmo. E a terra que deslizou preenche ali pelo menos 100 metros. E tem outras casas que também estão com muito risco de desmoronar. A gente consegue ver isso. É perceptível a olho nu. As vigas que estão comprometidas, rachadas, e que qualquer deslize de terra podem cair. Outras casas podem cair. Então, por isso, o maquinário está sendo utilizado só na parte de baixo. Mas, em relação à esperança, conforme o tempo vai passando, o corpo de bombeiros, claro que de uma forma racional, utiliza outras máquinas porque sabe que as chances de encontrar alguém com vida são muito pequenas e vão diminuindo com o tempo que vai passando. Então, nas próximas horas, eles podem colocar uma outra retroescavadeira na parte superior do morro para tentar tirar um pouco mais dos escombros e achar os corpos das vítimas. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar um pouco mais tarde para trazer as atualizações. É possível aí, onde o Lucas está... De onde ele está falando agora, a gente viu alguns veículos já circulando completamente diferente do que a gente via ontem. Ontem era impossível. A água estava muito alta, nenhum veículo. Só um barco poderia passar por onde o Lucas está hoje, mas ainda há muita lama, ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, certamente, a gente volta a conversar com ele mais tarde.